Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça nega provimento a recurso em habeas corpus para suspender ação penal contra um delegado federal denunciado por corrupção. O delegado, investigado pela Operação Terdiversação, foi denunciado pelo Ministério Público por corrupção passiva. Segundo o MP, ele teria recebido vantagem indevida para barrar a responsabilização criminal de empresários do setor hospitalar em operações policiais em curso no Rio de Janeiro. Os advogados do réu sustentaram que houve cerceamento da defesa por não ter sido autorizado o exame grafotécnico em termos de declaração apresentados pela acusação que teriam sido assinados pelo delegado. Para o relator do caso no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o trancamento da ação penal neste momento seria prematuro, já que foi demonstrada a existência de indícios mínimos suficientes para o processamento da ação. Sobre o argumento da defesa de que o exame grafotécnico comprovaria a não participação do delegado no crime, o relator afirmou que não há nos autos elementos capazes de demonstrar que o exame seria o único meio viável para a comprovação dos fatos e que este seria irrelevante nesta etapa do processo. A quinta turma acompanhou o ministro. Obrigado.